Olá pessoal, hoje vou fazer aqui um vídeo diferente, hoje estou aqui no meu spot preferido. Vou explicar aqui como lançar uma asa, este asa é S800 V2. Tenho aqui um motor Brother Obi Avenger 2507 2450 KBs, tenho aqui uma Prop Jamfans 7042, tenho um ESC DYS 70A. Se você tiveres, basicamente vocês dão um stick a meio, não fazer isto, não fazer isto, é deixar a asa fluir. Se fizerem isto, a asa vai cair, basicamente é meio trótulo e deixar a asa voar. Com a mão mais ou menos a meio da asa, acelerar, deixar voar. E aí 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 E aí